De seminarista pra um dos nomes mais importantes da luta LGBT no Brasil. Parece história de filme, mas é real. Se arrume na cadeira que agora eu vou contar um pouquinho da história de João Silvério Trevisan. Nascido em Ribeirão Bonito, interior de São Paulo, João era o filho mais velho de quatro irmãos. Teve uma adolescência bastante conturbada. Seu pai era alcoólatra e agredia fisicamente tanto ele quanto sua mãe. Essas agressões eram muitas vezes motivadas por homofobia porque o seu pai não admitia a ideia de ter um filho que não correspondesse ao padrão de masculinidade. Por influência da religiosidade da sua mãe e pra tentar fugir desse cenário João foi pra um seminário ainda criança e permaneceu lá até a sua adolescência. E foi nesse contexto que ele começou a perceber a sua homossexualidade. Quando saiu do seminário, o Brasil já vivia ditadura militar. Por isso, João decidiu se exilar e passou uma temporada no México e outra nos Estados Unidos. Lá, ele teve contato com o movimento LGBT e, quando voltou pro Brasil, ajudou a fundar o Somos em 1978. Inclusive, o Somos é considerado o primeiro grupo em defesa dos direitos LGBT na história do Brasil. João também foi um dos fundadores do Lampião da Esquina, um jornal abertamente gay que circulava em plena ditadura militar. O Lampião da Esquina, vale lembrar, foi alvo de um inquérito que acusou o jornal de atentado contra a moral e os bons costumes. Entre várias obras, João Silvério Trevisan escreveu The Vassos no Paraíso, livro que faz um recorte histórico sobre a homossexualidade no Brasil. João Silvério Trevisan é uma referência que nos ensinou e ainda muito nos ensina sobre a importância da militância política para a comunidade LGBT. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.